Pensa numa história nojenta, um homem que não teve a identidade nem a idade divulgada, o Loares foi preso então, lá na região de São Francisco de Goiás, numa chácara, na região de São Francisco de Goiás, tudo começou quando ele teria abusado sexualmente da filha. Hoje ela está com 30 anos, mas relatou que quando era criança, o pai passava a mão de forma diferente nas partes íntimas, beijava de forma diferente e ela não entendia o que era aquilo. Depois, passou um tempo, ela começou a entender, ele abusou da neta de 14 anos, também outras vítimas, uma de 15 e uma outra de 8 anos. A mulher denunciou a polícia, a filha foi à polícia, denunciou, levou os menores também, essas menores de idade, para prestar depoimento. Elas estão sendo acompanhadas por um psicólogo de Jaraguá. E a polícia começou a investigar então, o Loares, e ele fugiu em abril deste ano e estava escondido numa chácara na zona rural de São Francisco de Goiás. Então, uma operação conjunta entre a polícia civil e a polícia militar conseguiu prender esse canalha. Nós temos a entrevista da delegada de Jaraguá. Vamos ver. Após ficar sabendo que duas crianças vieram até a delegacia, teve coragem de denunciar, ela também se encorajou e resolveu denunciar o pai pelos abusos sofridos quando criança. Ela nos relatou que tanto ela quanto a irmã dela sofreu, sim, abusos pelo pai. Posteriormente, a irmã dela, também outra filha desse senhor, compareceu e relatou, registrou a ocorrência, relatando que a filha, então, neta desse senhor, foi abusada pelo avô em aproximadamente três ocasiões. A polícia civil, a par dessas informações, representou pela prisão preventiva do autor, sendo cumprida agora nesta quarta-feira. Pois é, o Loares, agora ele está no presídio de Jaraguá, à disposição da justiça, e tomara que ele fique um bom tempo para aprender a respeitar as nossas crianças.